Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre essa planta maravilhosa que todos amam, a jabuticaba. Qual é a diferença entre a sabará e a híbrida? Gente, essa é a sabará. Como vocês podem perceber, folhas miúdas e tom verde escuro. Olha, a híbrida longas, folhas largas e verde mais claro. Olha, as folhinhas são bem clarinhas, um verde mais claro, porte menor. A sabará tem o porte maior, gente, ela cresce mais. Essas duas mudas são da mesma idade. Como vocês podem perceber, a sabará tem muito galinhos, olha, cheia de galinhos, né? Bem maior essa muda. Olha como ela cresceu mais. Ela vai crescer, gente, mas é bem mais em relação à híbrida, mas vai demorar aproximadamente de 10 a 12 anos para dar frutos. Enquanto que a híbrida, ela foi alterada geneticamente para não crescer tanto, né? E produzir frutos entre 4 e 5 anos de idade. Ela pode ser cultivada em vasos e se for cuidada corretamente, garante uma frutificação abundante, né? O ano inteiro. A sabará vai produzir uma, duas, três vezes ao ano. Olha, a híbrida e a sabará. Como vocês podem perceber, ela tem bem maior. E as duas são da mesma idade. Gente, olha o caule. Bem mais forte, né? O caule dela tá bem mais forte, bem mais grosso. Enquanto que a híbrida, ó, o caule dela já é mais fininho, porque você pode cultivar em vasos. Olha, a sabará, né? E a híbrida, essa você pode cultivar em vasos. Ela vai dar, né, frutos o ano inteiro, tá? Gente, muito obrigada! Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!